E inclusive, Larissa, aproveitando, bem-vindo, hein? Bom dia. Bom dia, minha querida. Tem aquela comissão no Senado que investiga a ABIN paralela, né? Só que eles não se reuniram ainda esse ano. Nada aconteceu nessa comissão, neste ano? Exatamente. Eu fui atrás, Elisa. Bom dia novamente pra você, pra quem tá em casa acompanhando a gente nessa sexta-feira. Pra entender, porque desde o ano passado, quando começaram as investigações, apontando a possibilidade, né, de uso indevido por parte da ABIN, a Comissão de Inteligência, o nome correto é Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional, disse que iria investigar. Essa comissão, como eu disse, ela é mista, ela é composta por deputados e senadores. Ano passado, era um deputado que tava presidindo, e esse ano, uma curiosidade, o presidente é o senador Renan Calheiros. Inclusive, né, toda essa apuração por parte da Polícia Federal traz que Renan Calheiros teria sido um dos monitorados por aquele software, de acordo com as investigações. Mas esse ano, essa comissão ainda não se reuniu em nenhum momento, e para além disso, desde o ano passado, dizendo que tá investigando, que tá tentando entender se houve ou não, de fato, uso indevido por parte da Agência Brasileira de Inteligência, e eu questionei, até agora não me contaram no que levaram essas investigações. A gente tem mais de um ano, né, por parte ali da Polícia Federal de investigações e apontando essa possibilidade. E mais de um ano também de prazo para essa comissão tentar entender se, de fato, isso ocorreu. Mas a comissão no Congresso ainda não trouxe nenhuma explicação. Outro detalhe importante é que o próprio Ramagem, que a gente vê na tela, era um dos membros dessa comissão. Durante muito tempo se questionou se, de fato, ele deveria ou não continuar enquanto membro, chegaram a falar no ano passado que tinha um conflito de interesse, como que o investigar se a ABIN foi usada de forma ilegal, se dentro dessa comissão um dos membros era o próprio Ramagem. Ele se afastou, ele pediu o afastamento dessa comissão, ele não é mais membro, mas, por outro lado, agora o presidente também é alguém que está envolvido nesse escândalo. Não de forma a ser investigado, mas que teria sido monitorado o próprio senador Renan Calheiros. Eu questionei há pouco, então, o que eles vão fazer a partir de agora? Se, de fato, não teve nenhuma reunião, se vai ter? Se Renan Calheiros vai continuar enquanto presidente? Se vão continuar com essas investigações? Eu ainda não tive nenhum retorno tendo, eu vou atualizando vocês. E se os parlamentares estão aqui ouvindo a gente, já sabem que nós estamos aqui atentos a essa resposta.